não é muito fácil conseguir acesso a gente também não tem também tempo pra ir até lá a burocracia mas conseguiu uma imagenzinha próximo lá bom pessoal agora vou lá para a represa retiro baixo fica aqui entre félix lã de pompel é o local que segurou o grosso dos rejeitos da lama que desceu lá de brumadinho quando se rompeu a barragem b1 dali em diante já começa a encher o lago de três marias é um dos maiores do rio são francisco mais importante deles aqui em minas gerais até lá vamos sobrevoo eo 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 para ver se a gente consegue uma tomada mais próximo possível ali a área de segurança não é muito fácil conseguir acesso a gente também não tem também tempo pra ir até lá a burocracia é mas não sei se está fechado olha só pessoal a gente está vendo aqui é mais uma vez o visual enganou eu vou passar pra lá de lá para poder chegar mais perto que aqui eu tenho esse obstáculo talvez vou ter que enfrentar o obstáculo que eu vou enfrentar dessa vez mas o certo seria ter andado o máximo para lá para depois de ser reta linha reta né vamos lá vamos passar por esse obstáculo que se não for a pirambeira é muito grande para poder chegar a pirambeira não dá pra ir mas não é o certo não certo teria sido ir mais pra lá e depois entrar a casa que vai dar certo olha aí pessoal você veja como que os cerrados este engana você acha que o caminho que eu estava tomando estava vindo naquela direção ali eu achei que ele seria mais próximo para chegar ali na beira só que quando você vai saindo da parte mais plana e aberta e chegando nas proximidades e ver que na verdade não que você tem que ir mais pra cá talvez quando chegar logo ali na frente eu vou ver que eu terei que ir pra lá ainda pra poder chegar onde eu tô precisando então engana um pouco se você desconhece né a região e o a paisagem ela te prega umas peças é preciso ficar esperto para poder corrigir isso mais rápido possível e antever quando possível também veja muito bem perceba bem aqui tem uma árvore com sombra seria um bom lugar para usar de ponto pra visualizar lá represa mas olha só aqui em volta tudo aberto se fosse um uma cobra é um outro animal você ficar exposto aqui nesses lugares aqui então tem que tomar muito cuidado é uma precaução que eu dou é então pessoal que eu que eu tô observando aqui é que as comportas estão fechadas e parece que as turminhas também não estão funcionando ou seja o rio aqui está com o mesmo nível que ele tinha não tem água vindo da cabeceira para encher a represa de três marias e causa vários problemas que a represa de três marias ela gera energia também além dessa daqui então ela está com um nível prejudicado lá em cima e ela é uma represa que serve principalmente a principal função dela é regularizar a vazão de sobradinho lá em pernambuco e baía então tá tendo esse problema aí a gente vai conferir isso daí para ver se também é uma forma de preservar isso daqui dos detritos que desceram lá da barragem há quase um ano atrás mas vamos seguir que a viagem continua vem comigo aí